Oi, pessoal! Hoje é dia 23 de setembro, eu tô aqui com a Cláudia, no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós viemos protocolar aqui uma reclamação, tá? Contra o subprocurador-geral, Eugênio Aragão. Depois a gente vai contar os motivos, mas isso que a gente queria já compartilhar com vocês. Hoje é dia 23, são 18 e 30, mas não é? 18 e 30, tá? Depois a gente conta pra vocês o conteúdo disso daqui, pra que vocês possam acompanhar. O nosso Instituto Resgata Brasil em mais uma ação contra ações totalitárias. Valeu!